Ontem de madrugada em Paranavaí, um homem foi preso depois de pular o muro lá na cadeia da cidade. Mas como tem gente que gosta de ir lá levar as coisas para os presos, né? Segundo informações, um dos cachorros da segurança lá da cadeia começou a latir quando viu ali um dos elementos tentando ali jogar esse material para o interior da cadeia. Tá vendo o tanto de coisa que tinha ali, ó? Aí, na sequência, o pessoal da polícia foi para cima e acabou ali localizando todo o material. A polícia militar teria abordado ali, em seguida abordado ali os suspeitos e depois encontrou ali o material que tinha sido jogado. Dá uma olhada aí, ó. Duas serras, dois alicates, tá vendo? Um alicate de cortar, ferro, outro alicate vermelho ali, ó. Tinha também sete carregadores, tinha droga, ela tinha maconha, tinha fone de ouvido, tinha bateria de celular, 19 aparelhos celulares também, entre outros ilícitos ali. O homem e todo o material foram entregues ali ao delegado de plantão que acabou fazendo ali o flagrante. É mais um que vai tentar jogar as coisas para o interior da cadeia aqui na região, e nesse caso, lá na cadeia de Paranavaí, que se dá mal. Êêê, moçada! Ele queria ir lá, né? Agora ele tá lá pro lado de dentro. Pronto, já tá junto com os presos também.